O que é você usar? Uns tomam éter, outros cocaína. Eu já tomei tristeza, mas hoje eu tomo alegria. Tenho todos os motivos pelo zoom de ser triste, mas o pior das probabilidades é uma bilhete. Abaixa, eu quero! Nunca nem nem o diálogo de Maria do Espírito 7. Sim, eu já perdi pai, mãe, irmãos. Eu perdi a saúde também. E é por isso que eu sinto como ninguém. O ritmo do jazz é... Uns tomam leve, outros com ocaína. Eu dou uma alegria. Eis aí o que me fez no bairro em terça-feira. Toda mistura excelente de chás. Essa foi a safada. Não! Foi a ronadeira que está dançando o ex-prefeito municipal. Então, Brasil, de fato, esse salão de sangue misturado parece Brasil. Até a tração em seguente amarela na figura do diálogo de Alguanéis, que apontem-se a meditação mais chique. Acuja bem? Vamos aí! A filha do cozinheiro de Campos olha com repugnância para crioula e moral. No entanto, o que faz a indecência da outra é bem-lhe nos olhos maravilhosos da moça. É aquele que é de ombros. Mas ela é um sábio, não é um brasileiro. Ninguém se lembra de política, nem de outro nome lá de costa, ou não serenor, melhor com o mundo. O que é que importa? Numa malária que morresse de chá das meninas celósticos. A sereia se linda e o gensado que era esse pé de batuca. Eu dou a alegrina! Aplausos Aplausos